Olá, pessoal! Me pediram pra falar sobre o aspecto das fezes, o que isso quer dizer, o que é normal, o que não é. Então, esse é o tema de hoje do Proctologia Sem Tabu. Olá, pessoal! Eu sou o Dr. Marcelo Werneck, esse é o Proctologia Sem Tabu, e hoje eu vou falar, então, sobre esse aspecto das fezes. O que isso quer dizer? Bem, pra gente saber o que é normal e o que não é, a gente primeiro precisa definir o que é normal. Normal, na maioria das vezes, a gente vai encarar como aquilo mais frequente e que não tem nenhuma consequência pra saúde. Então, essa questão do aspecto, da quantidade, da frequência das evacuações varia muito. O normal seria, então, as evacuações de 3 vezes ao dia a 3 vezes por semana. Além disso, também tem a questão da consistência das fezes. Então, essa escala de Bristol é uma escala em que se avalia, mais ou menos, o aspecto das fezes. Nós vamos classificar em 7 tipos, que variam desde fezes, que muitas pessoas falam que as fezes de cabritinho, que seriam as fezes em síbalos, até a diarreia aquosa, que seria água pura, né? Aquelas fezes com aspecto bem aquoso mesmo. Então, o que seria o normal? Seria estar nesse meio, entre as fezes de aspecto 3 e aspecto tipo 5. O mais comum seria o tipo 4, que seriam as fezes formadas, que passam sem traumatizar a região do ânus e sem ser uma diarreia. As fezes do aspecto mais pro lado direito aqui dessa tabela, que seriam as fezes mais duras, tipo as fezes em síbalos, as fezes que formam pequenos grupos e que são ressecadas com rachaduras, esse tipo de fezes normalmente reflete uma falta de líquido, a pessoa come fibra e aquilo ali vai agrupando e formando fezes duras, que podem machucar o ânus. Pro outro lado, já seriam as fezes mais tendenas à diarreia, que pode ser de várias causas. Existem as diarreias agudas e as diarreias crônicas. Então, pessoas que têm essa evacuação muito aquosa, tem que ser avaliada pra saber por que que tá tendo isso, que é um problema de absorção de nutrientes, então pessoas que têm diarreia crônica, às vezes as doenças inflamatórias, pessoas com síndrome do intestino irritável. Inclusive, o intestino irritável pode causar essa variação. Às vezes tá muito pro lado de cá, às vezes tá muito pro lado de lá. Então, o que a gente tem que ter como objetivo? Que a pessoa tenha evacuações eficazes, que não machuquem o ânus e fiquem mais ou menos nessa faixa entre o tipo 3 e o tipo 5. Outras coisas que são importantes. É sempre recomendável que a pessoa observe suas fezes. Por quê? As fezes vão falar muito sobre a nossa saúde. A eliminação de sangue, ou essa tendência à diarreia demais, o ressecamento demais, presença de secreção, pulso, muco. Tudo isso reflete algum problema de saúde. Então, pessoas que têm diarreia com sangue frequentes, podem ter doenças inflamatórias intestinais. Pessoas que têm essa variação, podem ter desde síndrome de intestino irritável até câncer de intestino. E as pessoas que têm muito ressecadas, podem evoluir com as doenças do ânus, as fissuras, as hemorróidas. Então, não é importante só a gente ver o que é normal. A gente tem que ver a saúde como um todo. Então, tem que ver o tipo de fezes, a frequência, se aquilo causa sintomas, pra saber o que a gente precisa avaliar. Então, espero ter esclarecido um pouco esse tema que é tão confuso, né? Muita gente acha que precisa evacuar todo dia, força pra evacuar todo dia, e não tem necessidade, desde que as fezes estejam no aspecto adequado, não estejam machucando ali a região do ânus. Obrigado, fique à vontade pra sugerir temas e mandar nos comentários qualquer dúvida. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma